Gente, onde que a gente vai hoje? Vai no Rio O que que é isso? Você sabe, Hayley? É o Márcio do Rio Fala assim, é uma É um riozinho Bem transparente e limpinho Spring water É? Aqui na Flórida Hayley, você já foi nesse? A primeira vez First time? Olha aqui, cadê o rostinho da Hayley? Tá escondido, tá protegido Cadê minha baby? Achou Aqui tem areinha também pra brincar Pra achar uma sombrinha ali, ó É, depois de pegar o Brinquedinho da areinha Chegou, gente Olha só que legal Essas duas Vamos, vem Vamos lá, Char Você gosta daqui, filho? Tô vendo A água cristalina, hein? A água cristalina Vamos lá Vai, segura aí que o papai vai puxar vocês duas, tá? Você tá gostando, Hayley? Ele tá amando esse passeio Vem, vem Ai, ai Dá um bisquedo Você tá com o papai, filho Ai, olha que lindo que você tá sozinha Cadê a Charley? Vamos lá nos terços É incrível Incrível Wow Wow Let's go One more time Assim Vamos lá Tchau, tchau. Aqui, Xexá. Olha que linda que a Xexá está, gente. Está feliz, está linda. Ixi, tirou a boia. Vem aqui, filho. Olha aqui a boia de donut que você tem. Vem, Rayle. Olha, Rayle, como é que está? Isso, Rayle é sapeaquinha. Tchau, vem aqui com o pai. Segura, Rayle. Olha lá, gente, Rayle. Sozinha. Sozinha. A bebinha sozinha. Olha, está having so much fun. It's ok. Papai está aqui contigo. Põe o pézinho, põe o pézinho. Põe um. Põe outro. Hi, guys. Hi, guys. Olha lá, little baby. Olha, little baby, como é que está? Põe o pézinho. Olha. É um lugar mágico. Aqui, aqui é Poupoli. Aqui é Poupoli, que feliz. Poupoli. Oi. Vai nadar com a gente. Vem, gente, vem. Nossa, Charles, você está muito boa na natação. Uau. Muito bom. Um, dois, três. Muito bom, Charles. O que você fez? Você fez com a perninha. Papai vai ver. Deixa o papai puxar essa baby. Nossa. Eu vou fazer com a perninha, porque você não tem que filmar. Estou filmando, estou filmando. Estou vendo aqui, aqui, aqui. Vai. 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 nossa 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 minha nossa interessante minha 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 Meu irmão, por favor Hoje é jogo no Maracanã Vai, 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 vai Bye, bye, pessoal Aqui, Chor Bye, bye Quem gostou do dia hoje? Levanta a mão Muito? Gente, brincamos o dia Inteiro É, ele se abriu com um pouquinho Muitão Muitão! Fala, galera, que eu tô indo embora Seis horas da tarde Muito legal aqui, gente Manda beijo Manda beijo, bebê Manda beijo Antes de você acabar aqui, mãe Hoje passou o dia inteiro Passou essa placa e nem leu, ó Be aware Bears are active in this area Never beat Porra, porque eu tinha que ir Quer dizer Aqui a gente tava o dia inteiro Tem urso E mamãe não sabia Você acredita, Rayleigh? Eu sabia, Rayleigh Weak to see one Você quer ver um urso? Nossa, aqui, olha aí, baby Pode aparecer um urso aqui Tem outra placa ali Falando a mesma coisa aqui no canto Olha a outra placa ali, ó Não, só Aqui tem várias placas Porque realmente Não pode dar comidinha, ó Só Não pode dar comidinha Olha aqui que lindo, baby Spawn Beach, ó Quer tirar uma fotinha ali? Yes? Como que você vai fazer a pose? Assim? I'm your deus Everybody wants to find Everything for me Looking for a word to show I tell you I believe A melody needs harmony You've shown me what a friend can be Ai, Você quer ir티로 Ai, Você quer ir Em Desai Sabore